História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 4 de junho de 1094, morre, devido a uma flecha que o atingiu quando sitiava o Esca, Sancho I, rei de Aragão e de Pamplona, Navarra. Sancho V, meu vigésimo oitavo avô, doze vezes me levou. Mandou construir os castelos de Luar, Obanos, Monte Aragão, Artasona, Casteliscar. O seu corpo foi levado para o mosteiro de Monte Aragón, e transferido posteriormente para o de San Juan de Mapenha, onde está sepultado. Sancho I, rei de Aragão e de Pamplona, Navarra. Sancho V, seu nome Sancho Ramires, nasceu em 1040 e morreu em 4 de junho de 1094. Era filho de Ramiro I, rei de Aragão e de Gisberga de Bigorre, net paterno de Sancho III, o Grande, rei de Navarra e Castela e de Sancho de Aibar e net materno de Bernardo I Rojas, conde de Foix e de Garcenda de Bigorre. Sancho I, rei de Aragão também chamado Sancho Ramires, foi rei de Aragão entre 1063 e 1094 e de Pamplona entre 1076 e 1094. Unicido como Sancho I de Aragão e como Sancho V de Pamplona, era filho de Ramiro I de Aragão e Gisberga de Bigorre, casou em primeiras núpcias, possivelmente em 1065, com Isabel de Urgel de onde nasceu o futuro rei Pedro I de Aragão. Biografia Sucedeu a seu pai em 1063. Tomou barbastro aos muçulmanos, em 1064, com o apoio de Irmengol III de Urgel, conde de Urgel, que morreu na contenda, ainda que no ano seguinte, a mãe da Almutadir, rei da Taifa de Saragossa, tivesse solicitado a ajuda de todo o Alan da Luz, convocando a geada e voltando a recuperar barbastro, em 1065. Há que recordar que barbastro era a capital do distrito nordeste do reino de Saragossa e chave da rica Varsa de Bucinca, além de sede de um importante mercado. Em 1068 Sancho Ramires, Sancho I de Aragão, viaja até Roma para consolidar o jovem reino de Aragão oferecendo-se em vassalagem ao Papa. Este vínculo está documentado inclusive na quantia do tributo de 600 marcos de ouro ao ano acordado em Bagás, ao Estado Pontifício, o reino de Aragão. Alegou-se uma possível ligação desta relação feudo-vasalática com as armas de linhagem e a cor dos fios das fitas do menisco das quais vendiam os selos papais com o emblema de paus de ouro de gulhos que o constituirá, a partir de Afonso II de Aragão, o símbolo heráldico do reino de Aragão. O rei de Navarra, Sancho Garcês IV de Pamplona, primo Sancho Ramires, foi assassinado pelo seu próprio irmão Ramón, em 1076, que numa caçada o lançou de um elevado de minhas. Os navarros, não querendo ser governados pelo fratricida, elegeram para seu rei Sancho Ramires, qual incorporou a coroa de Pamplona de Aragão. Em 1078, Sancho Ramires devastou os campos de Saragossa, construiu a fortaleza de Castelar, e mais tarde obrigou o governador muçulmano dessa cidade a pagar tributo. Em 1083 apoderou-se do castelo de Graus, de piedra tajada e de aéreo que mandou-o voar. A conquista da planície ia-se assegurando com a construção de castelos que serviam de rampa de lançamento para as conquistas e posteriormente como proteção das terras conquistadas. Mandou construir os castelos de Loire, Obanos, Monte Aragão, Artazona, Casteliscar, etc. No ano 1086, tendo conquistado Monson, ofereceu esta praça, com título de reino, ao seu filho Infante Pedro, já o era de Sobrar de Riva Borça. Para estabelecer relações cordiais com Castela, ajudou Afonso VI na Batalha de Sagrajas, 1086, e na defesa de Toledo, 1090. Finalmente, assinou um tratado de ajuda mútua com El Cicampeador, meu trigésimo primeiro avô, cinco vezes meu avô, 1092. Complutou o cerco de Uesca fortificando a Bied, Labate e Santelalia Lameia, 1092. Morreu a 4 de junho do ano de 1094 devido a uma flecha que o atirgiu quando sitiava Uesca. O seu corpo foi levado para o mosteiro de Monte Idagón e transferido posteriormente para o de San Juan de La Penha. Durante o seu reinado, o rito romano foi introduzido em diversos mosteiros sob a sua jurisdição, 1071. Família e descendência Sancho Ramires, rei de Aragão e de Pamplona, Navarra casou em primeiras núpcias, possivelmente em 1062-1063, com Isabel de Urgel, filha do Condor Mengol III de Urgel e de Clemência de Bigor. Divorciou-se em 1071. Desta união nasceu Pedro I de Aragão, também conhecido por Pedro Sanchos, católico, rei de Pamplona e Aragão, casou por duas vezes, a primeira, em Jaca no ano de 1086, com Inês da Aquitânia, e a segunda, em Uesca no dia 16 de agosto de 1097, com Berta. Sancho Ramires casou em segundas núpcias com Felicia de Rússia, minha 28ª avó, 12 vezes minha avó, filha do Ilduíno IV de Mundidier, conde de Ramarap. Desta união nasceram Fernando Sanchos de Aragão, chamado Fernando em homenagem ao irmão de seu avô paterno, que casou com Dona Maria Álvares de Castro, meus 27º avós, 12 vezes meus avós. Afonso I de Aragão, também chamado de Afonso Sanchos, o batalhador, rei de Pamplona e Aragão casado com o rato de Leão e Castela. Ramires II de Aragão ou Ramires Sanchos, o monge, nasceu a 24 de abril de 1086, e morreu em 24 de agosto de 1157, rei de Aragão, casado com Inês de Aquitânia e de Poitô, meus 27º avós, quatro vezes meus avós. Sancho Ramires teve ainda uma filha de mãe desconhecida. Talés e Sanchés, viscondessa de Montaner, que casou com Gaston Alron, visconde de Bearn, meus 27º avós.